O ronco da minha XJ chamou atenção Não basta ter dinheiro, tem que ter motão Na minha quebrada, eu já sou o pica Eu sou conhecido como comedor das mina Lá na minha quebrada, eu já sou o pica Eu sou conhecido como comedor das mina É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola Tá na mão do FB aí uma XJ Ele tá acelerando tudo Ele é brabo, hein? O ronco da minha XJ chamou atenção Não basta ter dinheiro, tem que ter motão Na minha quebrada, eu já sou o pica Eu sou conhecido como comedor das mina Lá na minha quebrada, eu já sou o pica Eu sou conhecido como comedor das mina É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola É que o ninho das piranha é em cima da minha XJ Onde ela joga bunda, repene e rebola